Esse é o dinossauro mais perigoso encontrado nas cavernas primordiais Porque no novo mod Alex Caves existem 5 cavernas no total Do vazio, magnética, do abismo, primordiais e atóxica E hoje precisamos esvendar por completo o novo mod Alex Caves E pra gente começar de verdade a nossa aventura, eu preciso ter um livro Que é encontrado apenas em cavernas abandonadas, na verdade, em construções passadas Que a gente precisa encontrar Só que pra isso dar certo, eu preciso ter os recursos necessários Como comida Ferramenta, sem dúvida É, mas com certeza uma ferramenta de madeira não vai ser nada bom Aí a gente vai ter que evoluir isso Agora vocês, vai embora Faltou só nosso pau que a gente não fez, mas tá lá Eu tô agora em uma vila pra olhar especialmente os baús que encontra nela Porque nesse mod, toda vez que a gente encontra um baú aleatório Tem chance de vir itens do próprio mod Itens antigos E eu já tô até vendo uma primeira casinha dos villagers que talvez tenha um baú E eu espero... Não tem, tá vazio Essa daqui com certeza vai ter uma baú Pelo menos um único baú tem que ter E tem mesmo Só que só tem comida É por isso que agora a gente vai entrar em uma caverna A forma mais fácil de encontrar o que eu tô procurando Que são aquelas casas abandonadas É indo assim, aleatoriamente Porque encontrar essas cavernas é onde vai iniciar de verdade a nossa aventura Porque lá existem baús com itens específicos do mod Porque se você vai pesquisar aqui Arroba Alex Caves Dá pra vocês verem que esse mod Ele é repleto de coisas que a gente vai ter que explorar E é disso que eu tô falando A casinha abandonada Com pré-históricos Os movimentos antigos E tem muita coisa que a gente precisa explorar Mas o que eu realmente preciso dela Tá aqui na frente Já ganhei até uma conquista As cavernas do Alex E aqui dentro tem que ter um baú Se não tiver um baú Não valeu de nada Será que é talvez o segundo andar? Aqui ó Abrindo os baús das cavernas A gente encontra Tablet de cavernas E o mais importante O nosso homepage O livro Que vai mostrar pra gente tudo sobre o mod Mas como dá pra ver Ele tá vazio A gente precisa ir liberando tudo dele Pra aprender sobre tudo das cavernas E eu só tô conseguindo ler esse livro em português Graças ao Dilete Porque ele tá fazendo uma série E traduzir o mod inteiro Pra gente gravar também Vai lá se você quiser ver um pouquinho mais do mod E no próprio livro já fala pra gente Escondido debaixo da superfície do mundo superior Entende-se muitos biomas de cavernas únicas Todos raros da natureza E esses biomas de cavernas são procurados Não apenas por sua novidade Mas também pelos diversos conteúdos Poderosos e lendários de cada um E aí que vai entrar a parte da nossa exploração Porque pegando essa craft table do próprio mod Tem que ser com madeira Isso, tem que ser com machado pra pegar Vamos só ver se não tem mais nada Que eu posso levar pra mim de importante E talvez uma fornalha A gente pode usar também talvez A gente pode começar nossa exploração Porque usando essa tabela aqui A gente pode colocar os tablets da caverna E eu tenho que meio que decifrar o que tá escrito aqui Pra liberar uma outra coisa pra gente Mas como dá pra ver nesse espaço Eu tenho que ter papel pra isso Mas obviamente que eu não vou sair dessa caverna Apenas com esses tablets Eu preciso de muito mais Só seis não é nem um pouco do que eu vou precisar Encontrei mais um literalmente debaixo d'água E eu acho que vai ser suficiente Eu só preciso conseguir ficar vivo Sem morrer pra água E agora cadê os baús? Aqui ó Tem mais tablets da caverna Porém esse tá com uma cor diferente Porque cada tablet desse Significa uma caverna Que a gente vai ter que explorar E essa talvez seja a primordial Que é a que a gente vai atrás Você também? Vem comigo É, na verdade era você Acho que não vai ter mais nada aqui não, né? É, mais nada Usando o tablet que encontramos Eu decifro eles Pra conseguir descobrir Aonde tá escondidas as cavernas E o próximo passo É encontrar onde tem cana de açúcar Pra gente conseguir ter papel E eu já tô enxergando lá na frente Só que tem aqui embaixo também Mais fácil pegar aqui, né? Já tá aqui de uma vez Deu 31 no total É, a gente já tinha papel E é assim que funciona Eu vou colocar aqui o primeiro tablet da caverna Esse que é o tablet da caverna primordial E a gente coloca o papel E eu preciso encontrar as palavras Que tá falando aqui Dentro dessa tabela Eu vou ser um arqueólogo Digamos assim A primeira é Rush Eu tenho 4 chances E a gente tem que usar a chance da forma certa Só que eu não tô conseguindo encontrar Tá, o primeiro já tá quebrando E eu não encontrei Tava aqui no meio E eles quebram Se eu não acertar O tablet quebra E a gente tem que voltar de novo A próxima é Tóxic Vamos ver se a gente consegue acertar Com a hora de primeira Tomara que eu acerte a palavra Tóxic Se bem que tá bem quebrado Eu vou arriscar aqui embaixo Olha, tava bem no meio É muito difícil fazer isso Tem que ser muito calmo Agora é corrosive Tem que ser uma palavra bem grande Então vamos ver em partes Que talvez sejam espaçosas Pra palavra T Aí, acertei a primeira Cozy E agora é Ficile O difícil é que se eu errar Vai quebrar tudo A gente vai perder tudo que a gente fez Vamos em lugares que eu não tinha ido ainda Ai, ai, ai Ai, tava bem aqui no canto E só me restou agora Mais 7 tablets da caverna E depois de encontrar todas as três palavras A gente consegue um código da caverna Porém essa daqui é das cavernas tóxicas Eu quero ir de outra caverna Ai, vai bala zumbi Mas esse lugar que eu tô aqui agora Tem aqui os tablets das cavernas Que é exatamente a que a gente quer ir Mas é o mesmo processo Oh, de primeira A gente precisa descobrir aonde tá as palavras Sem deixar a pedra quebrar E com o código da caverna primordial Pronto Eu preciso construir um mapa Dessa forma daqui A gente cria um mapa Que vai me levar diretamente Pra primeira caverna escondida Só clicar aqui no mapa Ele começa a carregar E se inicia a nossa primeira jornada Em busca da primeira caverna Só que esse mapa aqui Não tá carregando, meus caros Ele tá demorando pra carregar Talvez eu tenha que ficar andando um pouquinho Pra ele conseguir adaptar certo E levar direto pra caverna primordial Vai por mim Ela é muito linda Aí, carregou Eu tô aqui embaixo Se eu andar um pouquinho pra frente Nessa direção Dá pra vocês verem que o mapa Vai levar direto pra caverna primordial E ela tá nessa direção daqui Vamos colocar ele na nossa segunda mão Porque seguindo ele Eu chego direto no objetivo E olhando no mapa Eu já tô em cima Das cavernas primordiais Eu precisaria encontrar A forma de entrar nela agora Que eu acho que não é só quebrando Tô vendo a primeira criatura Olha isso Eu tô achando que isso aqui É um dinossauro Ou um répte antigo Olha ele voando Que bonito Pra entrar nessa caverna Eu vou tentar fazer Uma coisa que eu não caia direto nela Mas que eu pelo menos encontre Aonde ela tá agora Porque eu tô em cima Literalmente no mapa Mas eu ainda não encontrei As cavernas primordiais Acabei de encontrar Um bloco totalmente diferente Chegamos Tamo dentro da caverna primordial Ganhei uma conquista também Ó, até o sonto é diferente Essa é a entrada sem dúvida Eu acho que eu vou pular No meio dessa água Tomara que não tenha nenhum Uma criatura que queira me atacar A gente tá aqui já Rapaz Esse lugar é mais bonito Do que eu imaginei Só que eu tô vendo Uma criatura vira me atacar já Isso aqui não é muito legal não Aquele bichinho Ele é carnívoro pelo visto Porque nem todos os animais Daqui são animais Que atacam a gente Por exemplo Aquele ali Ele é muito bonzinho Ele até ajuda Mas esse que tá do meu lado Já não é tão bom Vamos ter que começar Acabando com ele Vai ser a nossa primeira Nosso primeiro rival Nossa ele dá um pulo Muito perigoso Acabei com ele Só que isso chamou A atenção do bando Tá vindo vários Então pra conseguir Ficar vivo nesse lugar Primeiro a gente vai ter Que fazer uma casinha Porque aqui com certeza Não é um lugar Tão fácil e tão seguro Da gente ficar ao livre né E eu tô vendo ali na frente Que tem algumas construções Que dá pra pegar pra gente Como por exemplo Aquela dali e aquela outra Eu vou entrar nessa Olha é realmente É um acampamento bem antigo Tem baús com coisas Lanças pra gente Conseguir sobreviver Perfeito Tem até um bloco de ambar E eu peguei um item Chamado esconderijo resistente Que dá pra fazer trajes Pra gente usar Bom é aqui Que a gente vai começar o início Então primeiro eu fui atrás De começar a lootear Tudo que tinha dentro dos baús Peguei até um item primitivo Eu consigo bater com isso Olha que legal Só que ele demora muito Pra carregar Então não seria tão bom Pra gente brigar com outros bichos Também peguei lanças Que dá pra gente usar Pra conseguir sobreviver Caso a gente seja atacado Só que o nosso livro Ainda tá vazio Como dá pra ver Ele não tem nenhuma informação Sobre essa caverna Que eu tô agora E é por isso Que a gente vai usar O nosso tablet de novo Pra conseguir desvendar Mais um mistério Do tablet da caverna amarelo No último A gente conseguiu pegar Mais um código Só que dessa vez Eu não vou criar o mapa Eu vou clicar nele Porque aí Ele me dá conhecimento Do nosso livro E toda vez que eu entrar aqui agora Ele tem um conhecimento Das cavernas primordiais E é isso que a gente vai usar Pra aprender sobre essa caverna Que a gente tá Aqui fala Bem-vindo às cavernas primordiais As cavernas primordiais Estão isoladas do resto do mundo Há incontáveis milênios Talvez por dezenas de milhões de anos E começa a falar sobre os itens E também sobre as criaturas Que a gente vai estar encontrando Mas o livro chega aqui no final E é por isso que a nossa exploração Vai ter que começar agora Porque a gente precisa desbloquear Tudo que tem sobre esse livro aqui dentro E eu preciso ter mais pedras Mais tablets da caverna Eu vou marcar um endpoint nesse lugar Escrito como casa Pra eu não me perder daqui Caso eu morra E bom, com esse esconderijo resistente Eu posso fazer armaduras Pra gente conseguir sobreviver aqui embaixo Porém eu vou ter que ter bloco de osso Que eu não tenho ainda Esse mod é tão incrível Que daria uma série gigantesca Porque além dessa caverna Tem mais quatro cavernas Que eu preciso explorar Só que pra ter uma série Eu quero que vocês deixem Dez mil likes E comenta muito o que era sério Então tá na hora da gente sair Pra explorar Eu preciso conseguir bloco de osso No meio dessa caverna Totalmente perdida Uma coisa que eu sei É que usando essa árvore de estrela Eu consigo atrair os dinossauros Que são herbívoros E essas plantas Será que são plantas realmente carnívoras? É, são plantas carnívoras Só que elas dropam pra gente Dá pra fazer alimento com isso Que bacana Planta carnívora dá alimento Ih rapaz Olha que beleza Mais um lugar pra gente estar luteando Luteando Peguei muito item diferente E o mais importante Foi essa mochila Eu vou deixar guardando Aqui dentro dela As coisas mais importantes Que a gente vai usar E essas árvores Dão alguma coisa pra gente Será que isso aqui é madeira? Dá pra fazer um clube primitivo com isso Mas eu já tenho um clube primitivo Na minha mão Já dei de cara Com o primeiro dinossauro Olha isso Será que ele me ataca? Tá parecendo ser muito um brachios Na verdade um tricerata Já vai falar brachiosauros Eu posso tentar brigar com ele Só que eu não sei Se vai ser uma boa ideia Por enquanto eu vou ficar em paz Contra os dinossauros Que estão em paz comigo Agora os que brigarem comigo Eu vou ter que atacar Como por exemplo Aquele ali ó Aquele ali azul Ataca sem dúvida Que que é isso? É um T-Rex Ou é impressão minha? Olha isso aqui na frente Certeza Aquelas criaturas São totalmente carnívoras Se ele vier na minha direção Nossa eu tava andando não Ai caraca Matei Nossa que susto cara E os dardos Eles voltam pra mim Então isso aqui é uma ótima forma De eu defender E o nosso primeiro objetivo É conseguir fazer uma armadura Pra gente ficar vivo Só que pra isso A gente vai ter que encontrar Blocos de osso E eu não tô vendo blocos de osso Só tô vendo criaturas perigosíssimas Ele tá indo atacar alguém Ele vai atacar o triceratops Ou ele não vai atacar Não tá parecendo que ele não é Será que ele me ataca? Deixa eu ver se ele vai vir na minha direção Só dizer que quando ele anda Treme tudo Não Ele não me ataca Parece que ele é da paz Que bom Mas eu encontrei uma coisa Bem importante aqui embaixo Essas criaturas me dropam Um item muito importante Que me faz domesticar dinossauros Então eu já vou brigar Com alguma delas aqui Pra gente pegar esse item Vou pegar vários na verdade Se chama Calda de Trilocares Eu vou deixar ela guardadinha Onde embaixo da minha mochila Que eu vou usar isso no futuro Vamos formar o máximo que der Porque quanto mais eu tiver disso Melhor Porque não é um item tão fácil De encontrar pelo mundo Esse alimento que eu tenho que fazer Eu tenho que ter dois Essas caldas cozidas E eu tenho quatro apenas Mas dá pra gente assar elas aqui agora É muito importante a gente fazer esse item Porque eu posso domesticar os dinossauros Como por exemplo Esse daqui E ele me ajuda a pegar itens também Ele tá vindo na minha direção Na minha direção Ai 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 Tá eu vou testar pra ver se ele me ataca ou não Por favor não me diz que ele me ataca Tá não Ele não tá me atacando Só que ele tá chegando muito perto E você tá me dando medo Não faça nenhum movimento Alex Ele vai embora Sorri e acene Ufa E ele foi embora mesmo Legal Com a nossa carne pronta A gente consegue fazer A nossa sopa primordial E esse item é muito bom Com os dinossauros Por exemplo Esse daqui ó Eu vou alimentar ele Primeiro eu vou chamar a atenção dele Pra algum lugar Ai que bonitinho Ele se alimentando da água Ó essa planta Chama a atenção dele Então eu vou chamar a atenção dele Pra cá ó Vem Me segue menitão Vem pra cá Agora alimentando ele Com essa sopa primordial Olha o que ele vai fazer Com essa árvore Ele meio que domestica a árvore Ué ele tá correndo Ah ele tem medo Não ele vai quebrar Olha lá Quebrou Ele derruba a árvore E eu posso picar tudo pra gente Isso é muito legal Será que dá pra eu fazer isso Com esse daqui também Eu tô achando que talvez dê Só que tá me dando um pouquinho de medo Que ele tá me seguindo muito Não tô gostando disso não Vamos fazer outra sopa dessa aqui ó Será que dá pra domesticar ele Toma alimentei Ih eu acho que talvez dê pra eu domesticar Tá saindo uma partícula Meio estranha dele Acabei de encontrar no chão Um pedaço de costeleta de dinossauro Alguém tá matando dinossauro Só que não é eu Enquanto isso Aquele outro também foi embora Olha lá o dinossauro Que eu tinha domesticado Ele fez umas árvores pra mim Ai ele ataca sim Ele ataca muito Nossa eu tô sem nada Ah morri Só que pelo menos Eu voltei aqui na minha casa E eu ainda não consegui encontrar Os ossos que a gente queria encontrar Tô sendo atacado Por aquelas criaturas de novo Vamos acabar com ele Antes que ele chegue perto de mim Esses bichinhos são muito chatos E rápidos Então eu vou te tomar cuidado Quando a gente vê um deles Porque eles pulam em mim Ai Vamos usar aqui nele Esse negócio Calma Tá falado feio Ai ele é muito rápido Só que eu também sou rápido A gente desvia E acerta nele Desvia e toma Não deu muito certo Pensando bem Se eu pegar os nossos ossos E criar farinha de osso Dá pra gente fazer O nosso bloco de osso Que eu tanto quero E tem logo um dinossauro gigante Que escolher na frente Então a forma mais rápida De a gente conseguir pegar Os ossos que eu quero agora É encontrando outros lugares Pra lutear Porque lá dentro Costuma ter ossos pra gente O difícil é eu conseguir Passar por aqui Vivo Sem morrer por essas criaturas E sendo bem sincero Esse clube primitivo Não é muito bom Pra gente brigar não tá Eu vou deixar ele de lado Eu vou usar a nossa lança Ai Dei de cara com o bicho Vamos correr Ai que medo Toda vez que eu passar perto Desses bichinhos aqui Eu sei que eu tô seguro Então não preciso me preocupar não Só com os azuis Ele é perigoso Será que a gente conseguiria Domesticar um desse daqui Ou ele me ataca Não ele não me ataca Ele é bonzinho Fiz uma daquela sopinha Pra eu tá alimentar ali Com essa sopa Alimentei Tá saindo partícula Porque se desse pra gente Domesticar esse bichinho Eu poderia sair voando por aí Ah é mais um de novo Cara olha lá véi Matei Boa Matei outro Tá louco Toda hora aparecem esses bichos Tá sumiu a partícula dele Mas a gente não consegue montar Então talvez eu não tenha domesticado Eu encontrei uma coisa Que talvez seja muito interessante Porém perigoso Aqui em cima tem ovo De algum dinossauro Será que eles tão me vendo? Talvez eu possa chocar eles Depois pra mim Será que eu vou ter que quebrar? Ah Ai quebrei Tá A mãe desse dinossauro Se ela veio Será que ela vai ficar muito bolada Então não posso quebrar Os novinhos de dinossauro pra mim Será que alguém viu isso? Não ninguém viu Menos mal então Ali com certeza tem o que eu tô querendo Só que também tá cheio de desafios Acabei de ver tem outro Mas tem muito daqueles bichinhos azuis E eu nem sei o nome deles até agora Eu preciso conseguir deslibertar no livro depois Tá entrando aqui dentro Vamos tomar cuidado Eu preciso pegar o máximo de coisa Que a gente conseguir Antes de ser atacado Por aquele bicho Que parece muito T-Rex Ele vai atacar o Tricerada Tadinho Tadinho de bichinho Foi de F Foi de Vasco Tô vendo que nesse lugar Parece não ter nada Isso é bem triste Porque eu vim caçar ossos Mas no de baixo Talvez tenha Eu só vou ter que torcer Que eu não seja atacado Por esses bichinhos azuis Que são bem chatos Mas aqui também não tem nada Voltando pra casa A gente conseguiu pegar Onze ossos O que vai ser o suficiente Pra criar a nossa primeira armadura E eu descobri uma forma bem bacana Da gente conseguir usar as pedras Na forma certa Eu guardei elas dentro da minha mochila Aqui ó Eu preciso do tablet de cavalo Eu só tenho um único Tem uma tática Que talvez pode funcionar Usando essa lupa A gente pode ver letras Que a gente errou Então por exemplo A letra que eu tenho que encontrar É Troglodite Então vamos clicar nessa daqui Errei Mas eu passo na letra por cima Olha o que acontece Dá pra gente ver O que significa cada uma delas E o E Significa Esse Lzinho daqui Então é só a gente olhar O que possa ser parecido Com esse L Tem essa parte aqui em cima Que a gente pode tentar Não é Essa Também não é Ou essa quem sabe É mais difícil do que parece Mas lá Deu certo A gente acertou Agora a segunda é Troglodite Vamos ver Primeiro uma que seja bem curta Aqui no meio Essa é bem grande Perfeito Dá pra gente ver várias Só tem que ter pelo menos O O ou C Tá G Ó o O O O é esse set daqui E o C É esse meio I Então o que tiver O I E depois esse set Com certeza é Chope Como por exemplo Essa daqui ó Tem o I Ó lá Tá vendo É isso mesmo Acertamos Beleza Então o C também é o I Talvez pode ser essa De primeira Mano a gente aprendeu de verdade Como é que meio que decifra isso Que bacana Então agora pegando o Códice da Caverna A gente aprende mais uma parte da Caverna Primordial Temos agora as ressources O que seria isso Ah os crafts A gente pode fazer uma lança E também a gente pode fazer uma fornalha gigantesca E tem mais uma parte do livro E a gente usa as árvores pra construir tudo Que bacana Porém as pedras que eu tinha da Caverna da Floresta Meio que acabaram Só tem os outros tablets dali E é por isso que a gente precisa voltar a explorar de novo Mas dessa vez a gente vai sair com uma armadura pronta Então eu vou criar aqui bloco de ossos E a gente pode fazer esses trajes Eu vou ter que ter aqui comigo esse esconderijo E eu posso fazer uma calça primordial pra gente Se proteger um pouquinho mais E eu também posso criar uma túnica primordial Ó eu realmente virei É só que não tá aparecendo direito Só que se eu vier aqui em personalização da skin E tirar tudo por cima Talvez funcione É ainda não funcionou Ficou meio estranho Mas tá bom Que importa que a gente tá protegido Só ficou faltando fazer as outras partes Mas eu precisaria ter mais ossos E eu já gastei tudo que eu tinha Parece que eu posso fazer Ai que susto Tem um dinossauro aqui do meu lado É um réptil É um réptil antigo No meio do caminho a gente conseguiu encontrar Essa costeleta de dinossauro Como é que será que se usa essa costeleta? Será que tem que assar ela? Talvez seja uma costeleta gigantesca Eu tenho que pegar ela de volta Eu tenho que pegar ela tá aqui pra assar Parece que tem como a gente fazer também Essa outra salada Digamos assim Que eu acho que serve pra gente Meio que domesticar Dinossauros herbívoros Que pode ser usada Para acalmar Alguns dos habitantes Mais selvagens dessa caverna Ai a gente usa pra acalmar Pelo menos aquele T-rex Dá pra gente acalmar ele depois com isso Que bacana Eu vou criar só um isqueiro Pra ver se vai conseguir assar realmente Essa carne que a gente tem aqui É uma carne gigantesca de dinossauro Se der certo Eu consigo me alimentar dela Além disso Eu também peguei Esses fragmentos de cerâmica Que eu não sei o que dá pra fazer com isso Talvez seja pra colocar na parede Não, não dá pra colocar no chão Não dá pra colocar em nada na verdade Deve ser usada pra construir alguma coisa E a carne tá pronta A gente tem uma costeleta cozida Hum, me alimentar Isso aqui seria uma ótima ideia Só que eu não posso tirar ela daqui Eu me alimento clicando Senão eu perco a costeleta Essa sopa que a gente criou Eu quero muito testar Naquele dinossauro que é bravo Pra ver se dá pra gente conseguir Domesticar ele de alguma forma Porém eu vou ter que ter duas sopas Não apenas uma Eu vou ter que ter uma que domestica E a outra que acalma ele Só que a gente vai precisar encontrar Aqueles animaizinhos Que ficam dentro da água Olha o que dá pra fazer também Chegando perto dele Se eu acertar ele com isso daqui Ah, eu errei feio Não acertei Mas dá pra gente deixar ele Meio que nocauteado Vamos lá Acertei Ele fica nocauteado Olha que legal Em cima da cabeça dele Que bacana E agora usando essa salada A gente talvez conseguiria domesticar ele Só que primeiro eu vou ter que fazer A outra poçãozinha Aqui ó Esse bicho que eu tava procurando Vamos acabar com ele Porque ele me dropa o item que eu quero Ah lá Essa carninha Que eu tenho só uma A outra eu já gastei Mas a gente encontra eles Em todos os laguzinhos que tem Já tem mais um laguzinho aqui no canto Dá pra gente brigar com ele também É, só que esse não dropou Vamos brigar com esse outro daqui ó Vai mais não dropou E aí azar Agora a gente pode assar elas Que a gente conseguiu Vamos testar agora Eu tô com fome Se eu clicar Eu me alimento da carne do dinossauro Que legal E ela desce Ela fica pequenininha Na parte da caverna Eu tô vendo que dá pra gente criar muita coisa Principalmente os trajes As armaduras Mas eu também consigo domesticar os animais E é isso que a gente quer encontrar agora Eu quero aprender a domesticar eles Pra ser nossos amigos Agora temos duas sopinhas A gente vai ter que dar uma batidona dessa Naquela criatura que é totalmente brava Depois a gente dá a sopa que acalma E tenta domesticar com a sopa primordial Ó, ele tá parado no mesmo lugar Ele não saiu dali É a hora perfeita Vamos dar aqui mais uma Nessa cabeça dele Deixar ele nocauteado A gente acalma ele com a sopinha E dá essa outra sopa pra ele Não deu muito certo não, galera Eu acho que ele não se acalmou não Toma a sopa Tá, eu tô comendo a sopa Eu não tô dando a sopa pra ele Acho que não deu muito certo Pra fazer isso com ele Então, aí a gente vai ter que usar A força bruta contra ele É bom que a gente vê Se ele me dropa alguma carne boa Pra eu comer Uma criatura desse tamanho Deve me dropar uma carne tanto, tá? Só que eu não tenho lança pra isso Não, tenho sim Tem muita lança Vou usar toda a lança que a gente tem Pra acabar com ele Se bem que ele tem muita vida Ele não morre de forma nenhuma Primeiro bicho morto Aí a gente conseguiu acabar Matar um grande dinossauro Rex Tinto É realmente ele é o T-Rex E ele me dropa uma carne grande Quando a gente acabar com ele Uma costeleta E osso pesado Uh, será que dá pra fazer algo Com esse osso pesado? Interessante, tá? Interessante demais Dá pra gente criar Esse clube primitivo Que é bem importante E o capacete primordial Que é o que a gente queria Eu só vou fazer o seguinte Eu vou levar essa costeleta lá Pra minha casa Porque eu quero me alimentar Da costeleta que tem lá E colocar essa pra saja também Esse frangão Assa pra gente Igual que eu posso me alimentar do outro Guarda tudo que eu não vou usar Porque eu ainda quero conseguir Domesticar aquela criatura brava Mas eu vou ter que levar comigo Várias e várias lanças também Que é a nossa carne Então eu só saí Pra encontrar a criatura Que eu queria domesticar Já tô escutando muito barulho dele Ele tá pertinho de mim Mas eu não sei aonde Eu vou continuar andando Olhando pros lados, obviamente Pra não ser atacado do nada Ele já tá me esperando Eu tenho que conseguir Dar um desse aqui na cabeça dele Pra ele ficar meio que nocauteado Toma Aí a gente vai E clica nele com isso Tá, uma não deu certo Tem que ser mais de uma Vamos só correr agora Porque ele tá com muita raiva de mim E raiva Não é um negócio bacana Pra essas criaturas Mas é com essa sopa que a gente usa Pra acalmar ele Hora de usar o nosso frangão Vai frango, me alimenta Recupera a vida rápido Beleza, a vida tá recuperada Agora é a hora Tá bom Errei Beleza, acertei outro Vamos dar a sopinha pra ele Mas também não deu certo Gastei duas sopas E nenhuma das duas funcionou A terceira tem que dar certo Toma, sopinha Ah, e a terceira também não deu Vou ter que fazer mais sopas daquela Agora ele tá com muita raiva de mim Aí, beleza Consegui, galera Dei a sopinha pra ele E eu ganhei conquistas Melhores amigos para sempre Será que agora eu posso montar em cima dele? Eu posso Eu posso desmontar Mas também posso fugir com ele Usando o G Só que tá carregando a barrinha ali embaixo Tá vendo? Olha que legal Tá, carregou a barrinha Agora se eu usar o G Ele ruche Que da hora Eu literalmente acabei de conseguir domesticar Um bicho E eu posso fazer ele sentar Sentadinho Fica sentado Me segue Posso fazer ele me seguir pra me proteger E ele realmente me segue, cara Isso porque eu ainda só explorei a primeira caverna Ainda existem mais quatro Só que se vocês querem uma série Deixa 10 mil likes Tchau Tchau Tchau